Pula, 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 quem quiser dançar é só entrar Como pula, pula, todos vão dançar Pula, 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 como é bom brincar com tal que rula, pula, roda aqui, roda ali Quem quiser dançar é só entrar Tenha dois ou tenha cem De Paxé até Belém, do Acre até Natal Todos dançam muito bem, pula, pula Seja rico ou seja pobre, todos vão brincar Pula, 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 todos vão dançar Pula, 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 como é bom brincar com tal que rula, pula, roda aqui, roda ali Quem quiser dançar é só entrar Tenha dois ou tenha cem De Paxé até Belém, do Acre até Natal Todos dança muito bem, pula, 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 se quiser pode dançar, rodo sem parar Pois o pula-pula vai lhe ajudar Pula-pula, pula-pula Tome a mão, brincar com o dono e rola-pula Roda aqui, roda ali Quem quiser dançar é só entrar Tenha dois ou tenha cem Pula-pula, pula-pula Agora é só o la-pula Não!